Eu vou começar aqui, você vai daqui pra lá, vou só começar só. E aí eu vou na linha da carretilha, mando um salve pra galera, outro ali pra minha família. Você disse que eu não vinha, você beijar quando ia, vou mandando a minha rima pra manter o dia a dia. Salve, salve a liberdade e o bem que é a harmonia. Eu falei no galego da Lilia, que eu já fui no céu, visita Santa Luzia. Santa Antônia perguntou, do mundo como é que ia? E eu já fui a responder, lá tá numa riveria, casando o frio com o clipe. Tu vim, o casaco, o dia, só se vai lá pra casa, e é o pai aí com a tia. Vamos embora na linha da carretilha, já cantei até no inferno com o beat que eu recebia. Bati na porta gritando, perguntaram quem batia. Aí eu falei aqui ao Ricardo, pra cantar na carretilha. O diabo ficou assustado, pros crédito Ave Maria. O diabo se cagou todo, o seu corpo todo tremia. Mas eu fui logo cantando, para toda a diabaria. Cantei sexta, cantei sábado, cantei pingo até meio dia. Quando foi segunda-feira, perguntei se dá queria. Carretilha, 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 meu cavalo e minha mulher morreram tudo no dia. Falei brincando, morreram tudo no dia. Do cavalo eu tive pena, da mulher tive alegria. Vamos embora na linha da carretilha. Quando eu chego no calango, eu gosto é de parceria. Pra inventar esses meus versos, faço até acrobacia. E me viro do avesso na mais linda poesia. O velho era meu colega, sobrinha da carretilha. E eu já tenho um casamento, o pai da moça não queria. Fazer o gosto do velho, cuidei da perdiçaria. E já já tenho um casamento, pra casar no outro dia. Fazer o gosto que eu casei, a mulher pra corrilha. Eu pedi a diabada um quarto, pra soltar no outro dia. Pra soltar a diabada um quarto, pra ter o que que ela não vinha. Ai, 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 vou-se embora meu colega. Só pra manter a harmonia nessa linha da carretilha. Pra retirar o calango, tá pegando, mas eu vou e já não ia. Quando falta uma ria, ai, meu Deus, que a harmonia. Pôs no escala da galana, pra manter a alegria. Pôs no escala da galana, pra manter a alegria. Mas você via, ai, não ia. Quando o verso do calango, mas você disse que não ia. Quando o verso do calango, esse dia tá alegria. Eu tô dizendo na linha da carretilha. Vamos embora na linha da carretilha. O povo se admirava. Das croeza que eu fazia. Era bom, é na laçada. E até queixo caía. Da distância de dez metros, preparava a furquia. Quando menos se esperava, eu laçava no via. Era meu colega, na linha da carretilha. Eu já fui no sumitério, regulando o meio-dia. De fundo, mas de um verrava, de puta femininia. Eu ficava de milha, que as caretas ele sabia. Era meu colega, eu pensei que não sabia. Encontrar o mar da rima, no calango da carretilha. Buscando mais um verso, nessa luz que irradia. Cidade é modesta, quem um dia não teria. No caminho lá de casa, procurei-me e não envia. Busquei-lusei no prego, um prego que doía. Tu é minha terra, eu passei lá na carretilha. Tu é minha terra, eu passei lá na carretilha. Sai de casa à meia-noite, cheguei lá no meio-dia. Vamos embora na linha da carretilha. O papai me ensinou como que passava o dia. Largo o laço no pescoço, tiro o leite na bacia. Primeiro trata das vacas, depois trata das movias. Caetia, Caetia. Se eu passei no cemitério, na onze horas do dia. Falei brincando, mais onze horas do dia. Mas tudo morto, palavra, catastroba, refundir. Vamos embora na linha da carretilha. Eu passei lá no inferno, circulando o meio-dia. Os mortos se levantavam, catacumba que germia. E quanto mais eu retava, mais as almas apareciam. Que era meu colega, na linha da carretilha. Diz que o turco é valente, eu já fui lá na Turquia. Que era meu colega, eu já fui lá na Turquia. Depois do bicho no currar, coisa que ninguém fazia. Eu já amancei o turco, já saiu na marchiaria. Hoje é a barrigueira, depois de vantanceria. Tá bom! É a barriguinha, rapaí, carretuca! É o barriguinha. Tá me prendeu até com as mulheres, velho. Eu vou chegar hoje, meu irmão, Eu vou ter uma alma e cantar Bate, bate, coração Coração que sabe amar Bate, bate, coração Coração que sabe amar Eu falei, já fui feliz Já tenho meu bem querer Bate, bate, coração E saudade de você Bate, bate, coração E saudade de você Peraí, pediu um senhor Lembra da minha cama, a capa de a gente? Tá cheio A capa de a gente 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 Eu cheguei nesse calango Pra cantar com muito amor E eu peço sua licença Para esse cantador Boa noite pra senhora E boa noite pro senhor 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 Na linha do batedor, o Senhor veio de longe pra visitar o reino. Ativera meu colega pra visitar o Senhor, o Seu nome é Jesus, foi Deus que me abençoou. Que fosse Ele pra cá, pra alegrar o nosso amor. Vamos embora, na linha do batedor, eu pus viola na sacola, pra visitar o cantador. Que é meu cumpade querido, e também meu professor. Na arte da cantoria, leva fama de doutor. Na arte da cantoria, leva fama de doutor. E me mostrou como é o calante, e também me batizou. Na poesia e na viola, foi Ele que me ensinou. E eu deixo essa homenagem, do meu mestre e seu reino. Vamos bater no mirador, quando eu sei sair daqui. De lembrança, o meu amor. Saí daqui, de lembrança, o meu amor. Diga a ela que eu tô preso, dentro do jardim de flor. Valeu, moçada, dentro do jardim de flor. Fala pra ela que eu tô preso, quando me sortar eu vou. Fala pra ela, meu colega na linha do batedor. Do dia que eu nasci, do galo já cantou. Passarinho já cantando, ele vai ser trabalhador. Vai plantar aí o morro, para nós alimentou. Passarinho já cantando, quando o homem apontou. E Deus nos aventou, e a mulher trabalha a dor. Vamos embora na linha do batedor. Eu fazia a minha oração, e ouvi nosso senhor. Foi então que ele me disse, o mundo como mudou. Olha o povo lá na terra, ainda é trabalhador. Antes pegava na enxada, agora é no computador. Vamos embora na linha do batedor. Eu acordei de manhã sendo, e lembrei do meu avô. Que nasceu em Portugal, e o mar atravessou. Chegou cá no Brasil, onde a família criou. Era um sujeito neto, um cabra trabalhador. Era da banda milita, e um grande entogado. E quando eu era menino, foi que ele nos deixou. Para morar foi lá no céu, junto com nosso senhor. Vamos embora na linha do batedor. Como no velho ditado que dizia o meu avô. Na boca de quem é ruim, quem é bom não tem valor. Na terra de gente cego, em que é topeiro, é professor. E no caído, se chamaram pra cantar mãe, junto com o cantador. Ela é meu colega, minha mãe, comendo ou pra tratar. Sabe saber tratar os outros, senhor e vizinho. O meu filho não apanhe, tua mãe nunca falhou. É casado cantador, me chamaram pra cantar. É casado cantador, vai pra cantar. É casado cantador, já tá me fazendo. E minha mãe me abandonou. É casado cantador, já tá me fazendo. E você olha a linha do batedor. O meu nome é Ricardo. Vem o lado roncador. Onde a terra é muito boa. E tem muito lavrador. E muita moça bonita. Que tem perfume de flor. E no batedor, quando eu saí de casa. Minha mãe me encomendou. Será meu colega, minha mãe me encomendou. Eu vou pro mãe e pro mundo. Eu vou noia que criou. Será meu colega, meu padrinho batizou. Eu rebrei meu padrinho, meu padrinho batizou. Eu vou noia que criou.